Chega junto que eu vou lançar a braba. Desgaste com transferência de Léo Ortiz pode acabar com parceria envolvendo o Flamengo e Red Bull Bragantino. Diretoria tenta envolver Juninho Capixaba na negociação. Inter de Porto Alegre entra na disputa com o Corinthians pelo volante Thiago Maia. E Tite presta homenagem a Zagallo, ídolo do Flamengo e do futebol mundial que nos deixou nesta sexta-feira. Já te preparem a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like. Se você não se inscreveu, inscreva-se. O botãozinho está aqui abaixo. E não se esqueça de acionar o sininho na opção todos para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E o técnico Tite, ele que não deixou de prestar homenagem ao velho Lobo Zagallo. Ele que, lamentavelmente, nos deixou nesta sexta-feira, aos 92 anos. E que entrou, portanto, para a história do futebol mundial ao se tornar o único ser humano do planeta. Quatro vezes campeão do mundo. Zagallo, que também está na história do Flamengo como jogador e como técnico campeoníssimo. A informação foi divulgada pela comunicação do clube. E as imagens são da Flá TV. Acompanhe o que Tite disse sobre o Zagallo. O momento é de tristeza e pesar pelo falecimento de Zagallo. Agora ele é também do grande exemplo que fica. Do grande exemplo como pessoa, como caráter, como conduta, como família. Do extraordinário e inspirador técnico ao longo de toda a sua trajetória. O grande atleta que foi, associado ao multicampeão. Fica assim na história, fica assim no nosso reconhecimento, fica assim na nossa eterna saudade. Fica no nosso carinho aos familiares. E é o grande exemplo do Zagallo. Eu, particularmente, não esperava outra coisa do Tite, né? Outra postura dele, se não toda essa fida ao guia. O reconhecimento que são muito justos ao Zagallo pela importância que ele tem na história do futebol mundial. Até a FIFA se pronunciou com relação ao falecimento do ex-jogador e treinador. E claro que ele vai deixar muita saudade, mas deixa também um legado. Ele que transformou o futebol mundial. Para quem não sabe, ainda jogando pelo Flamengo, ele simplesmente inventou, dentro das quatro linhas, um novo esquema de jogo. Naquela época, os clubes jogavam com dois volantes, mas que sabiam jogar para o jogo. Não eram brucutus, eram dois volantes, mas que sabiam jogar com a bola nos pés. E quatro atacantes. Você tinha dois centroavantes, um ponta direita e um ponta esquerda. Função que era desempenhada pelo Zagallo. Ao contrário dos atacantes da época, que não ajudavam na marcação, Zagallo voltava para marcar quando necessário. Fazendo uma segunda linha com três jogadores, juntamente com os volantes, com o pundo pelo lado esquerdo. Criando assim o esquema 4-3-3. Que é utilizado até hoje. Tite, por exemplo, implementou esse esquema ao chegar ao Flamengo na reta final do Brasileirão do ano passado. E você, o que achou da palavra do Tite? Deixe abaixo o seu comentário. E o Inter de Porto Alegre é mais um clube interessado na contratação de Thiago Maia. O volante que terminou em baixa o Flamengo na temporada passada. Ele que, apesar de ter realizado 62 partidas com o Manto Sagrado em 2000 e 23, perdeu espaço com a chegada do técnico Tite. Que, inclusive, pediu a contratação de mais um volante. Lembrando que houve a recuperação do Alan. Ele que sofreu uma lesão pelo Flamengo. Mas que voltou a atuar pelas mãos do Tite nas últimas partidas do Brasileirão. E que, com isso, o Thiago Maia terá muito menos espaço em 2024. Embora o atleta tenha um contrato longo com o Flamengo até 31 de dezembro de 2026, sim, ele estuda a possibilidade para ter uma minutagem maior, ou seja, poder ter maiores oportunidades para ser titular, trocar de equipe. O Corinthians chegou a formalizar uma proposta. No entanto, no último momento, embora estivesse empolgado durante todo o período da negociação, ele preferiu permanecer no rubro negro. O Corinthians ainda não desistiu de contratá-lo. Mas o Inter agora vem com tudo para tentar a contratação dos jogadores. E o Inter vem montando uma boa equipe, hein? Vem contratando jogadores interessantes. Essa equipe colorada vai dar trabalho, hein? Tem bom técnico. O técnico é muito bom. É, rapaz, mengão, mengão que abre o teu olho com o Inter, hein? Mas a equipe gaúcha, sim, quer a contratação do Thiago Maia. E você, liberaria o Thiago Maia para o Internacional? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, você agora já sabe que a gente está no Zap. E você que não sai do Zap para nada que eu sei, tem mais um motivo para não precisar sair. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap e lá aperte o botão Seguir. E pronto, sem sair do Zap, você receberá todas as notificações das novidades no canal no YouTube e também na Fanpage, no Facebook. Vídeos novos publicados, conteúdo exclusivo, promoções de nossos colaboradores e parceiros, lives. Então, não perca tempo. Fá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap e aperte o botão Seguir. E pronto, você já estará fazendo parte do canal Mauro Santana também no Zap Zap. E o Flamengo, que está buscando aí reformular o seu elenco, buscando soluções para a qualificação do grupo e a obtenção de reforços. E o Flamengo imaginava até que uma boa relação que tem com o Red Bull Bragantino é praticamente uma parceria, né? Já que o Flamengo emprestou três jogadores, um deles foi negociado em definitivo, o zagueiro Natan, ao Clube Paulista, que lucrou com o jogador, né? O Flamengo contratou o Red Bull Bragantino, contratou o Natan, primeiro pagou 5 milhões pelo empréstimo do jogador de um ano, depois mais 22 milhões para ele ficar em definitivo. O Flamengo reteve 12% de seus direitos econômicos, pouco mais de um ano ele foi negociado com o Napoli e está como titular no Clube Italiano. Na negociação, que girou em torno de 53 milhões de reais, 10 milhões de euros, o Flamengo ainda recebeu aí cerca de 6 milhões, pouco mais de 6 milhões de reais com relação ao seu percentual equivalente dos direitos do atleta. Mas fato é que o Red Bull Bragantino pagou 27 milhões e ficou com 47 da negociação. nessa brincadeira aí, os caras meteram 20 milhãozinhos no bolso, às custas do Flamengo, né? Fora o Matheus Gonçalves, que foi emprestado sem ônibus, os caras pagando apenas o salário do atleta, o Ramon, né, que foi também emprestado da mesma forma. Fato é que o Flamengo não está encontrando a mesma facilidade para a negociação do Léo Ortiz. E óbvio que essa postura do Red Bull Bragantino, em querer cozinhar o Flamengo, os caras foram sorrateiros. Enquanto eles estavam lá negociando com o Flamengo, não, vamos sentar, vamos conversar, quer uma água. Por baixo do pano, os caras estavam oferecendo renovação com aumento de salário para o Léo Ortiz, para ele desistir de vir para o Ninho do Urubu. No meu entendimento, isso é antiético e pior ainda, com um clube parceiro, um clube que facilitou muita coisa para os caras, né? E óbvio que essa postura desagradou os dirigentes do Flamengo. Mas isso é importante também para o Flamengo ter a noção de que é aquela história do cara que te convida para o churrasco. Olha só, vamos fazer um churrasco? Pô, você traz a carne e eu trago o carvão, beleza? Pô, pelo amor de Deus, né? Essa diretoria tem que abrir o olho, pô. Os caras não são, não nasceram ontem. Pô, estão fazendo o Flamengo de trouxa. Estão explorando o Flamengo. Então os caras têm que facilitar sim, o Flamengo tem que bater pé. E outra, Flamengo não é de superavitário? Flamengo não reduziu sua dívida? Flamengo não é a maior receita do futebol sul-americano? Tem que parar de negociar jogador pelo preço que os caras estão oferecendo. Ah, tá oferecendo tanto, eu quero o dobro. Começa a dificultar, também tem que fazer o que todo mundo faz com o Flamengo. A casa de Ferreira é espeto de pau. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto. Você já ouviu falar em blindagem de celular? É a nova onda do mercado. Que aumenta em até 10 vezes a proteção do seu smartphone e também a vida útil do seu aparelho. Ficou curioso, né? Quer saber mais? É mole? Vá ao comentário fixado e mande um zap para o rei da blindagem. Para obter maiores informações sem compromisso. É mais barato do que você está imaginando. E pode ficar ainda mais. É só dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para ganhar um super desconto de 20% na contratação do serviço. Então não vai dar mole, né? Vá ao comentário fixado. E mande um zap para o rei da blindagem, daquela moral esperta, para quem dá moral aqui para o canal. E nessa negociação, envolvendo o Flamengo e o Rei de Bobergantino, inclusive o Flamengo quer a inclusão do Juninho Capixaba. Lateral esquerdo. A lateral esquerda é prioridade de reforçar o Flamengo para esse início de ano. Já que o rubro negro perdeu o Felipe Luiz. Na verdade não perdeu, né? A diretoria não iria renovar com o jogador que decidiu encerrar a carreira. E o Flamengo tem que fazer uma reposição. No elenco que vai se reapresentar na próxima segunda-feira, tem apenas o Ayrton Lucas como jogador da posição. Como lateral esquerdo de ofício. Então realmente é uma situação muito difícil. O técnico Tite solicitou urgência para a contratação de um jogador para a posição. Todo mundo sabe que o Flamengo está negociando. Inclusive, fez uma nova proposta. Aumentou em um milhão a proposta a Roma da Itália. Pelo lateral esquerdo do Uruguai, Matias Vinha. Mas paralelamente, o Flamengo entende que pode sim tentar a contratação de um outro jogador para a posição. Até porque Ayrton Lucas está na mira do futebol saudita. A gente sabe que os caras estão nadando nos petrodólares. O príncipe herdeiro do trono saudita está derramando dinheiro na contratação de jogadores importantes para a qualificação do campeonato local. A intenção deles é transformar o futebol saudita em um novo Eldorado do futebol internacional. Então o Flamengo sim quer a contratação do Juninho Capixaba. E o Flamengo assina com a possibilidade de fazer uma composição. O Flamengo, que ofereceu 5 milhões de euros pelo Léo Ortiz, está disposto a aumentar para 6 milhões e meio o Léo Ortiz e dar mais 3 milhões e meio para a contratação do Juninho Capixaba. Perfazendo, portanto, 10 milhões de euros ou equivalente a 53 milhões de reais para fazer o pacotão aí e contratar os dois jogadores do Red Bull Bragantino. Com o Léo Ortiz, já está tudo acertado. Com o Juninho Capixaba, o Flamengo ainda teria que sentar e conversar e chegar a uma composição. Mas acredita-se em sondagens preliminares, em consultas preliminares, que não haverá problema nesse sentido. O problema maior é convencer o Red Bull Bragantino, que já está batendo o pé para negociar o Léo Ortiz, em também incluir o Juninho Capixaba nesta negociação. E aí o Flamengo, que precisaria já contratar um zagueiro por conta da saída do Rodrigo Caio, que não teve o seu contrato renovado, que também precisa contratar um lateral esquerdo, aí o Flamengo ficaria desafogado nesse sentido, trazendo dois jogadores e dois jogadores de qualidade. O Juninho Capixaba, que tem excelentes números já há algum tempo, já tinha sido destacado no Bahia, que anunciou oficialmente o Everton Ribeiro, que será uma espécie de embaixador do clube, que foi negociada a sua SAV, foi comprada pelo Grupo City, e vai fazer a sua pré-temporada na cidade de Manchester, na Inglaterra. Então, na passagem pelo Bahia, o Juninho Capixaba já havia despertado aí também muita visibilidade. Depois passou pelo Fortaleza, também foi um jogador bastante elogiado, até chegar ao Red Bull Bragantino, e também foi um dos destaques da grande arrancada do Clube Paulista no segundo semestre, quando garantiu uma das vagas para a fase preliminar da Copa Libertadores. E você, o que acha? O Flamengo vai conseguir vencer essa queda de braço? E trazerá, além do Léo Ortiz, o Juninho Capixaba? O Léo Ortiz já está aqui, reviravolta da reviravolta, né? Pô, já estava certo do cara vir, de repente tudo começou a desandar. Mas quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui, na descrição do vídeo. Não saia assim antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.